O que devo mais fazer Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra minha luz Confio só neste nome, Jesus Em mim habita a esperança De um dia entrar no céu Ele garante a ser Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra Deus Eu vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas E se cai Jesus é a liberdade Conquistou na dura cruz Confio só neste nome, Jesus A última esperança Desse mundo é o Senhor Entregue a Ele Eu sofrer A solução vai te dar Venha como estás Jesus é a paz Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu vivo só pra 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 Deus